Charlotte finalmente vai tomar banho, mais rápido. Vai ser relaxante. Vou me limpar. Quê? Não tem água? Mas por que não tá funcionando? Vamos, funciona! Como farei isso funcionar? Talvez eu apertar aqui. Ah não, a água saiu com tudo. Mas está tão suja que a Charlotte ficou imunda. Pobre Charlotte. Que horror! Mas não há mais nada a fazer. Acho que vou ficar suja pra sempre. O que é isso? Que bagunça é essa? Não posso deixar você sair assim. Você vai sujar todo o chão. O faxineiro começou a limpar a Charlotte pra ela não sujar o chão. Caraca, a Charlotte tá completamente limpa. Uau, me sinto tão limpa. É bem melhor que o chuveiro. Madison ganhou um presente super chique. Todos estão ansiosos pra ver. Nossa, o que será? Ah, uma corrente de ouro. Vai combinar super bem. Demais! Credo! Eca! O que? O que houve? Isso... Sou eu? Ah não! Eu preciso tomar banho. Desculpa. Nada que não se resolva com um bom banho chique. Já está pronto? Sim, estou. A água está ótima. São suas essências favoritas. Quê? Só isso? É pra isso que eu pago vocês? Ah, não. Uma arma? É uma bomba de banho dourada. Madison sempre atrás consigo. O que ela está fazendo? Ela está tirando bombas de banho na banheira. Está espalhando água em tudo. Ok. Agora é realmente um banho chique. Olha pra você. Olha pra você. A Madison está sempre a postos. Obrigada, pessoal. Ah, isso é maravilhoso. Quem é essa no tapete vermelho? É a menina rica. É hora do banho. Me dê sua mão. Pode deitar e relaxar. Nossa, isso é muito bom. Seu drink favorito. E é claro, a máscara dourada. Obrigada. Hoje eu quero usar... Aquele. Esse aqui? Boa escolha. O banho parece ser bem relaxante. Mas isso não é tudo. Ele comprou uma mini harpa pra tocar uma música. Que legal! Nenhum spa chega aos pés disso. Preciso tomar um banho pra ontem. O que é isso? O que será que ela pretende fazer? Múltiplas funções? Essa parece ser a melhor escolha pra economizar dinheiro. Ok. Primeiro vou lavar as minhas roupas. Bem limpinhas. Agora, a louça suja. Parecem estar bem limpas. Agora é a minha vez. A escova de dentes dispensa a bucha. Bom, pelo menos resolve, né? Parece que depois de tanto tempo, a água acabou esfriando. Ah, Tim! Caramba, a Charlotte está resfriada e tem que ficar limpando o nariz. Ah, Tim! Ah, não. O papel higiênico vai parar embaixo da cama do vizinho. Por que isso sempre acontece? Espera. Já sei. Vou dar um jeito de ter sempre papel comigo. Vou usar algo pra formar uma base. Isso serve. E agora? Vou pegar essa armação de metal. Perfeito! Hum, ainda falta alguma coisa. Aí sim. O essencial, papel higiênico. Quase pronto. Só preciso prender na minha cabeça. Uau, ótima ideia. Assim, Charlotte nunca perderá o papel higiênico. Não importa o quanto espirre. Isso é muito útil. Parece que a garota rica está sofrendo com o resfriado. Mas a enfermeira está lá pra ajudar. Ah, estou tão doente. Meu nariz. Preciso de um lenço. Só um minuto. O quê? Já acabou? Calma. Use isso. Sério? Tem certeza? Ah, já sei. Parece que a enfermeira teve uma ideia brilhante. Ela fez uma fraldinha pro nariz da Madison com dinheiro. Uau, funciona genial. Bom dia, eu dormi tão bem. A Madison tem um músico profissional ao invés de um alarme. Pode sair, te pago mais tarde. Tudo bem. Haki, você também dormiu bem? As manhãs sempre são bonitas se você é rico. Que frio! Há alguém puxando o cobertor da Chloe? Ela está dormindo com o cobertor curto. Então, se ela quiser cobrir os pés, seus ombros ficarão gelados. E ainda há insetos por toda parte. Acorda! Essa não, já estou atrasada. Ah, pobrezinha. Ai, que frio! Ainda bem que eu tenho pantufas. Estão furadas. Que droga! Eu odeio as manhãs! Ai, que fome! Opa, comida! A comida chegou. Vamos lá, pegue sua tigela. Quê? Credo, o que é isso? Não, não, não. Não vou comer isso. Tanto faz, então não coma. Ei, espera. Olha, eu tenho um dólar. O que dá pra comer com isso? Por um dólar? Bem, acho que posso te dar isso. Ninguém vai querer mesmo. Ah, um pepino e uma salsicha cozida. Espera, acho que já sei o que fazer. Charlotte está cortando as pontas do pepino. O que ela está planejando? Agora esvaziou todo o interior. Estou te vendo. E pra finalizar, é só colocar a salsicha dentro do pepino. Agora o que resta fazer é cortá-lo em pedaços pequenos. Parece um sushi. Ela usou o lápis como rashi. Uau, uma verdadeira chefe do sushi. Oba, que delícia! Mas o que é isso? Hum, você não gostou? Olha, pega esse dinheiro e faça algo bom. Ok, peraí. Ela vai preparar um sushi pra Madison. Ela vai usar o arroz dourado e o dinheiro em vez de algas. Ela até deixou a Madison escolher outros ingredientes. Oh, eu quero alguns diamantes. Uns M&M's. E chocolate também. Bem, ficou interessante. Madison está super animada. Mas a cozinheira está lutando pra enrolar tudo. A Madison está torcendo por ela com seus pompons feitos de dinheiro. Ótima líder de torcida. Caraca, que fome. Vamos, você consegue. Vai, vai, vai. Finalmente. Voilá. Sushi dourado com diamantes. Uau, parece delicioso. Tô tão animada. Deixa eu provar. Hum, delícia. Essa não. O que houve com o meu cabelo? Preciso dar um jeito. Vou usar o pente de um dólar. Não ajudou. Droga, inútil. Próximo. Seis dólares? Não. Ainda em rosca. Será que o de 500 dólares ajuda? Não, não tá funcionando. Só há mais uma escova. A mais cara de todas. O quê? Tá igual. Não aguento mais. Já sei. Vou ligar pra cabeleireira. Alô? Vem pra minha casa, tipo, agora. É ela. Ela dará conta do recado? Isso cobra os custos. Claro. A cabeleireira ficou empolgada e começou com a chapinha. Ai, cuidado. Voa lá. Que? Ah, não. Eu não queria assim. Que pena. Peraí. Onde pensa que vai? Eu quero ficar assim. Tá bem. Já entendi. Como será que ela ficará agora? Nossa, ela ficou muito linda. Dessa vez a cabeleireira mandou bem. Eba, estou rica. Bom dia. Essa, não. A menina pobre também precisa dar um jeito no cabelo dela. Já sei o que preciso fazer. Ai. Ela quebrou. Era minha única escova. Tive uma ideia. Vejam, ela está usando ferro pra arrumar o cabelo. E o melhor é que deu certo. Ficou ótimo. Mas ela quer ter cachos igual aquela mulher. Como ela fará isso? Cotonetes? Ela está prendendo o cabelo. Qual é o plano dela? É só eu enrolar. Assim. E agora eu vou usar o ferro pra me ajudar. É só esperar. Nossa, ela conseguiu enrolar o cabelo. Ficou muito fofo. Do jeito que eu queria. Charlotte está dormindo como um anjo. Eca. Seu vizinho está saboreando o chocolate. Mas é muito exigente. Credo. Ah, o que é isso? Uau, é chocolate. Que cheiroso. Hum, delícia. Ei, posso pegar outro? Hum, Cruz, isso que tem no seu rosto. Ah não, que horror. Mas o que aconteceu? Ei, deixa eu ver a caixa de doces. Quê? Ah, chocolate com frutas. Eu sou alérgica a frutas. Veja, ela vai usar folhas de alface como máscara facial. Ai, céus, espero que funcione. Vamos ver. Isso, tô linda de novo. Demais. Hum, alface. Que nojo. Enfermeira, minhas costas doem muito. Calma, eu tenho o remédio perfeito pra você. Tome um pouco. Ok. Que gosto estranho. Vai dar certo. O quê? Oh, não. Ei, o que foi? O rosto da Madison ficou cheio de bolhas. Pobre Madison, talvez ela seja alérgica ao remédio. Conserte isto agora. Espere um minuto. Ouro? Já sei, me dê suas correntes. O quê? Parece que a enfermeira já sabe como curar o rosto da Madison. Ok, eu já volto. Pra que ela precisa de ouro? Meu lindo rosto. Eu trouxe uma máscara de ouro pra você e isso vai ajudar. E algumas moedas de ouro para suas pálpebras. Agora apenas relaxe, relaxe. Vamos ver se funcionou, senão a Madison vai ficar muito brava. Oh, uau! Oba! Meu lindo rostinho. Com licença, tenho algo pra senhora. Ah, uma carta. Que legal. Amei o envelope dourado. O que há dentro dele? O convite pra uma festa. Mas que roupa eu vou vestir? Se vestir bem é algo crucial quando você vai a uma festa. A menina rica tem que escolher logo a roupa. Mas será que ela vai gostar de alguma? Ai, que raiva. Essa é feia. Não, não, não. Não tenho nada pra vestir. O que eu faço? Essa não. Parece que o segurança dela teve uma ideia pra deixá-la feliz. Estou pronto. Pra que essa arma? O que tá fazendo? É um vestido de notas de dólar. Que lindo. Ele conhece mesmo os gostos dela. Isso é pra você. Você merece. Que legal. Eu fiquei muito linda. Estão todos festejando. Uhul. A Madison é o centro das atenções. E a Chloe tem que fazer a faxina pra ganhar uns trocados. Mas ela também quer atenção. É uma pena que os trajes dela não sejam tão chiques pra festa. Ah, esperem. Talvez eu consiga. O que ela pretende fazer? Vejam quem voltou. E o vestido feito de sacos de lixo ficou fantástico. Agora todos querem festejar com ela. Mandou bem.